Os contraventores se matam entre si, então é disputa de banca e tal. Entre eles, porque o nego não tem coragem de mexer com eles, mas entre eles sim. O cara que tá ganhando muito dinheiro com a contravenção, com o jogo do bicho e maquininha caça níquel, ele não quer puxar o tráfico pra ele também, entendeu? E se legalizasse o jogo do bicho e a maquininha de... Porra, autoriza essa porra logo, caralho. Cara, cadê a vontade política? Cadê o cassino? Sabe, porque isso aí é só... Por isso eu não esperava. Meu irmão, turismo, olha só. Eu sou a favor também. Se a gente legalizar o bicho, primeiro, isso vai enfraquecer os contraventores. A corrupção? Segundo, turismo. O nego vai parar de ir pro Paraguai e ficar jogando no navio, no oceano, e vai vir aqui pra cá, pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, pra Bahia, seja pra onde for, meu irmão. Terceiro, geração de emprego. O quarto ponto, imposto, e vai reverter, vai aumentar o salário do policial. Fazendo com que os impostos do jogo do bicho sejam revestidos em salário. Você tá entendendo? Mas não, deixa a coisa clandestina, nasce um mercado negro, socialmente não é uma coisa que ninguém acha um absurdo, porque ninguém acha um absurdo, só que isso faz nascer um mercado negro que movimenta a corrupção, dinheiro e tal. Isso não é muito parecido com a maconha? Eu acho diferente, mas é respeito. É igual, é igual, é idêntico. Eu acho diferente, mas é respeito. Mas eu só, igual o jogo do bingo, acho que a gente tem que liberar os parámetros. Bicho, bicho, bicho. É, jogo do bicho, ou bingo também, tudo. Até o crack. Até o crack. Até o crack. Libera a porra toda. Mas, ó, pensa. Se todas as drogas são liberadas, você acha que os caras vão consumir o crack? Os caras hoje em dia consomem o crack por quê? Porque é barato. Se todas as drogas forem liberadas, eu acredito que o preço das drogas vão cair bastante. Porque hoje em dia, todo esse esquema de ser ilegal as coisas, com certeza encarece o produto. Monarco, com todo respeito, em nenhum lugar do mundo todas as drogas são liberadas. Mas vão ser no futuro. Assim, se discute muito a cannabis. E a cannabis, já falei meu ponto de vista. Discuta cogumelo, LSD. Discuta de todas as drogas hoje em dia, para ser sincero. Internacionalmente falando. Mas não é aceito. Eu não vejo o movimento global. Não é aceito. O movimento global é na cannabis. A cannabis. Ah, cogumelo e... Eu também vejo o crack. Aí eu paro todas as drogas de movimento global? Não, todas não. Mas alucinógenos e cannabis, eu vejo que está andando. E metafetamina. Cara, a metafetamina é tão ruim quanto a cocaína. Não conheço muito. Metafetamina é tão viciante. Assim, a droga mais destruidora do mundo não é o crack, é a cocaína. É a que movimenta mais dinheiro, que dá mais dinheiro. A cocaína é destruidora. Depois que ela foi descoberta, ela afundou a heroína, afundou todo mundo, a coca. E da cocaína, veio lá em Los Angeles o crack. Arrasco o tacho. Na verdade, eles pegaram a cocaína, colocaram um líquido, evaporaram, nasceu a pedra, e quando você queima, ela estala. Aí faz o crack. E aí dá aquele curto circuito, que é uma sensação de um segundo, potencializa a sinapse lá em cima. Velho, assim, o crack não dá mais dinheiro que a cocaína. Traficantes, antigamente, os traficantes não queriam crack, porque aonde vende crack, o cara fica viciado na segunda, e depois ele começa a roubar, matar, praticar pequenos delitos. Você entendeu? E atrapalha o negócio na área. Poucas favelas no Rio de Janeiro vendem crack. O TCP evita vender. Isso. Mas agora o Comando Vermelho tá vendendo muito. Mangueira, Outro dia eu falei, se o traficante fosse decente, não vendia crack. Como é que tá aqui o PCC com o crack? O PCC é a Cracolândia. A maior Cracolândia. Mas o PCC não tá controlando a Cracolândia. Ele não faz uma terceirização? O PCC nasce em 93, a primeira apreensão de crack no Brasil é em 97. Quem começa a trazer crack, trazer cocaína em grandes quantidades pra vir o crack é o PCC. Entendeu? Quando lá atrás, lá atrás quando o PCC começa a fazer escândalo, eles têm aquele acordo, fazem um acordo e fica todo mundo preso igual. Dá um tapinho, dá um tapinho. Não, não, não. Dá aí, mata não. Você já foi afastado, cara. Dá um tapinho, dá um tapinho. Você foi afastado, já era. Não, mas nessa hora eu não bebo não. E essas coisas não bebo. Perdoa ela, perdoa ela. Vai lá, bebe bem. Perdoa, perdoa. Tu voltou? Tu voltou? Voltou? Nem terminei, caralho. Bom. Perdoa, vai. Perdoa. Não, não. Vai cá, vem. Foga as mágoas. Não, vou ter que pôr uma postura, pô. Sou um cara sério. Bora, pô. Bebe aí. Um tapinha, um tapinha. Não, não, não. Põe na jarrinha ali no copinho. O cara não quer, pô. Eu quero, eu quero, eu quero. Vai ficar só entre a gente aqui do Flow. Vai ficar só entre a gente aqui do Flow. Só para o compromisso, gente. Compromisso. Olha pra gente. Ninguém vai ficar... Vai rapidinho, vai. Vai lá. Não, não pode. Pode não. Pode não, pode não. Perdeu a postura, já pensou? Porra, cara. Imagina a que já pensou delegado da Cunha virar a Vera Verão? Não tá muito pra mim não essa história aí, velho. A audiência tá vendo, hein? Caralho. Esse maluco é corajoso, mané. Olha o braço desse cara aqui, cara. Gostou? Te dá um socão, te arrebenta, pô. Tá maluco? Misturou. Tá soltinho, né? É bom com o Ed Bull, mano? Essa casa dele... É gostoso ou você só quer o efeito? Vocês gostam do doce? Se liga. Daqui vocês vão pra onde, você, Mano? Eu vou pra casa. Vou pra casa. Não, os dois, o Monarca e o Gabriel Rondô aqui. Tem festa clandestina aqui, não? Cadê? Pô, tô tomando. Não, que o Frota acaba com as festas clandestinas. O Frota, tem mais nada pra fazer, não, cara? Ué, pô, tem, acabar com a festa clandestina.